Sempre que me deixa assim, pensando coisas Comigo sem saber por onde começar Meu coração só quer chorar Quem não dá cabeça, pensamentos voam Perdido sem saber por onde começar Meu coração só quer chorar Me diga por favor, por Deus, por que eu sou assim? Onde está o erro que brotou em mim? Tira essa dúvida que eu vou olhar Me diga por favor, por Deus, se não me esqueceu Nosso tempo eu vou ainda morrer Tira essa dúvida que eu vou olhar Meu coração só quer chorar Desde a cabeça, pensamentos voam Eu saio por a noite a forte procurar Meu coração só quer chorar Me diga por favor pro Deus por que eu sigo assim Onde está o erro que eu perdi Diga essa dúvida do meu olhar Me diga por favor pro Deus por que eu sigo assim Nosso meu amor ainda não doer Diga essa dúvida do meu olhar Meu coração só quer chorar 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 Meu coração só quer chorar